No momento do Porto aqui no Caderno Regional, o assunto é expectativa para o Fórum de Debates, Porto e Negócios que o Sistema Santa Cecília promove dia 12 e que vai discutir a futura ligação seca entre as margens direita e esquerda do Complexo Marítimo. O convidado de hoje é o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, José dos Santos Martins. José dos Santos, obrigado, viu, por participar. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui no Caderno Regional. Essa história da ponte a gente já ouve há muito tempo, alguma coisa em torno de 100 anos, não é? E como a gente costuma brincar, virou lenda, virou novela, já virou tudo. Qual é a posição do Sopesp em relação a essa discussão? Ponte ou túnel? Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores. Agradecemos em nome da diretoria do Sopesp esse convite tão honroso para que nós possamos analisar e discutir um tema de tanta relevância, quer seja para o Porto, o Estado e até o país. A posição do Sopesp, nesse momento, é de indefinição em razão de termos ainda, não termos em mão ainda, a documentação necessária ou os dados técnicos necessários e as premissas, quer seja da própria ponte, que já foi discutida em tese na primeira audiência pública e que está no túnel, porque esse projeto que já foi comentado tem mais ou menos uns 10 anos atrás. Então o Sopesp, para que tenha uma posição oficial, quer tomar conhecimento dos dados técnicos para que possa discutir com seus players e tomar uma posição realmente oficial. Esse debate do dia 12 pode ser uma oportunidade para também se colocar isso, não é? As diferenças, o que é mais interessante para um, o que é mais interessante para outro e tentar de alguma forma encontrar uma decisão que seja de bom senso e de interesse de todas as partes, não é? Sem dúvida. O fórum vem num momento extremamente importante, como sempre, a Santa Cília TV é sempre protagonista desses temas importantes. Ele trará oportunidade para que todos aqueles diretamente ou indiretamente possam ir lá manifestar a sua opinião e venha agregar ainda mais informação e conhecimento ao tema. Realmente isso está sendo muito discutido, o tema que se discutiu um pouco mais foi a ponte e razão do projeto apresentado, mas o necessário é que haja realmente uma posição de túnel e ponto para que se possa fazer uma tomada de posição mais real. Acho que uma das críticas, eu particularmente tenho ouvido muito a respeito da ponte é, a ponte atende muito mais a logística do porto, ou seja, os caminhões, o transporte de cargas, do que a comunidade de alguma maneira. Ou seja, pode ser importante para o porto essa travessia seca que é a ponte, mas a comunidade de alguma maneira foi esquecida, vamos dizer assim, em relação a esse projeto específico. Perfeito. Na realidade, o projeto do túnel, aquele de uns 10 anos atrás, ele era um pouco mais completo, até porque tinha uma mobilidade urbana, tinha a inclusão provável do VLT ou algum transporte. Ciclovia, VLT, travessia de pedestres. Então, isso na ponte me parece que ainda não está muito claro ou não ficou bem definido. Eu queria só acrescentar também que o Sopesp tem conduzido esse tema com muita responsabilidade, porque realmente é um evento extremamente importante para o porto, para a cidade, repito, para o Estado ou para o país, na realidade, pela função que ele terá na sua aplicabilidade. Então, o que nós fizemos? Estamos discutindo isso com o NOCAP, que eu acho que é o fórum mais importante que nós temos, até porque lá você tem os três entes, que podemos chamar o federal, o estadual, o municipal, você tem toda a comunidade, o usuário, operador, trabalhador, enfim, é um palco altamente qualificado para que possamos discutir um pouco mais com detalhes esse tema. Bem como nos dirigimos à Artesp e pedimos que nos fosse encaminhado os tais dados técnicos e premissas para que se possa fazer uma avaliação maior. E estamos conduzindo isso também com a autoridade portuária. Eu acho que é importantíssimo a opinião da autoridade portuária, que nos representa, de um modo geral, pelo tudo que tem aqui no porto, porque isso sim, você tem aí o ente federal, você tem o ente estadual e tem os usuários do porto como um todo, enfim, todos os players interessados no tema, discutindo um tema tão importante. É possível chegar a uma solução? Você diria? Eu diria que sim. Porque, como já disse, são anos e anos aí se discutindo isso, né? Qual a maneira de se tentar encontrar uma solução? Se é que existe uma fórmula para isso. Perfeito, Irineu. Você sabe que essa discussão é centenária, é um pouquinho mais até, há uma necessidade premente dessa ligação seca há muito tempo, seja ela túnel ou ponte, não importa, desde que seja aquilo que seja mais viável, econômica e, enfim, para a cidade como um todo, para o país. Agora é tão premente e não conseguem chegar a uma conclusão, não é? Pois é. A preocupação agora fica, porque da forma que o governo do Estado veio com a ponte, a gente fica um pouco preocupado, porque até o momento não ouvimos falar do túnel. E é importantíssimo que nós tenhamos os dois eventos apresentando de uma forma bastante clara para que os players envolvidos, repito, possam analisar, discutir e tomar um posicionamento. A CODESP já se posicionou e defende a ideia do túnel e não da ponte, principalmente porque, no entendimento da CODESP, a ponte poderia se tornar um ponto de gargalo, né? De impedimento de entrada no ponto daqui a alguns anos, no futuro. Existe mesmo essa possibilidade, você acredita? É, na realidade, se você pegar a modelagem hoje utilizada no mundo, em todos os demais portos, principalmente os maiores portos da América, da Europa como um todo, os americanos, você não tem mais a modelagem de ponte sem túnel. Pelo contrário, há uma eliminação de barreiras, não é? Perfeito. Se você pegar o porto de Rotterdam, como o professor recentemente falou num programa aqui da casa, ele cita, inclusive, a Dinamarca está com dois projetos, ligando a Suécia e ligando a Alemanha. O da Alemanha, inclusive, é um túnel de 18 quilômetros, que, comparando, inclusive, a custa, ficou mais barato que a própria ponte, e está sendo feita. Mas isso não implica dizer que a modelagem dela sirva aqui. Claro. O importante, como repeti inicialmente, o Sopesp só tomará uma posição se efetivamente tiver os dados técnicos e as premissas, para que possa analisar com seus players e tomar um posicionamento. O Sopesp vai participar do debate no dia 12? Sim. Nós, inclusive, estamos apoiando o evento, porque achamos ele de extrema importância, nós queremos, mais uma vez, cumprimentar a direção da Santa Cílula TV pela essa iniciativa, porque vai agregar muita informação e conhecimento e vai permitir que realmente se tenha uma ampliação desse tema tão importante que se discute. Quero agradecer aqui o José dos Santos Martins, diretor executivo do Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, pela entrevista. E, no dia 12, estaremos lá tentando encontrar uma solução para esse dilema de mais de 100 anos. Boa noite, então. Eu que agradeço mais uma vez, em nome da diretoria do Sopesp, por ter essa oportunidade, esse espaço tão importante, para que possamos começar a analisar um pouco mais com profundidade esse tema que é muito relevante para o país. Obrigado e boa noite, viu. Boa noite.